Uma curiosidade positiva sobre Juliette Freire, é sua história inspiradora de superação e determinação. Antes de entrar no Big Brother Brasil, Juliette já enfrentava desafios em sua vida pessoal e profissional, mas nunca desistiu de seus sonhos durante sua participação no programa, Juliette conquistou o coração do público com sua autenticidade, sua inteligência emocional e seu carisma contagiante. Ela se destacou por sua habilidade em lidar com situações difíceis dentro da casa, sempre mantendo sua dignidade e empatia com os colegas de confinamento após o BBB, Juliette se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, conquistando milhões de seguidores e admiradores por todo o Brasil. Além de sua carreira como influenciadora digital, ela também vem se dedicando a projetos sociais e humanitários, utilizando sua visibilidade para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.